Fala gurizada, aqui quem fala é o Chucky e galera estamos de volta aqui ao nosso Planet Coaster pra mais um vídeo Mais uma vez nós estamos em frente aqui ao nosso kart, já vai começar a corridinha ali Acabei de abrir o brinquedo né, porque eu tava fazendo algumas reformas E, bom, eu tô há mais de 10 horas fazendo a decoração desse brinquedo aqui galera Tem muita coisa que eu quero mostrar pra vocês, eu acho que vocês vão gostar do jeito que tá ficando a pista Eu não sei se eu dou um spoilerzinho aqui, aí tá, peraí né, já mostro, já mostro, aguenta aí Mas a gente não vai ficar só nisso galera, eu quero colocar novos brinquedos, novas lojinhas, novas atrações né Porque senão o nosso parque não vai pra frente, nós já estamos aí há 3 episódios né, só em função do kart E mesmo eu tendo gastado aí mais de 10 horas em decoração galera, não tá pronto né, falta muita coisa, muita, muita, muita coisa né Mas enfim, aqui tá ele então né, vamos mostrar aqui em detalhes Eu terminei as arquibancadas né, que é o que mais deu trabalho na verdade Eu coloquei essas bolinhas aqui ó, que vocês estão vendo, que é meio que pra simular torcida né Porque vocês sabem né, que isso aqui é tudo estético, as pessoas não vão acessar essa arquibancada Que elas não vão ali, não vão sentar, não vão torcer por nada né Então eu só coloquei essas bolinhas, é uma ideia que eu roubei do Rocket League Quem joga Rocket League tá ligado que os torcedores lá das arquibancadas, eles são bolotas, bolotas coloridas Então é uma ideia que eu puxei lá do Rocket League, trouxe aqui pro nosso parque Acho que, acho que ficou legal assim, visto de longe É claro, a gente dá um zoom assim, fica meio estranho, mas de longe dá um efeito bacana, acho que ficou bem legal É, coloquei patrocinadores né, ajeitei aqui a mureta também Isso aqui é uma mureta de ficção científica, pintei ela de cinza pra simular uma barricada de concreto Acho que ficou um efeito bacana Então essa daqui é a nossa largada do Kart com as suas arquibancadas Eu tava olhando aqui, eu tava olhando aqui, ó, que essa cerquinha aqui, ela não tá certinho mano Ela afundou aqui embaixo da parede e isso aqui tava me dando nervoso Então vamos, vamos ajudar, ah aqui ó, já tá saindo pra fora ali também né Eu fico nervoso com essas coisas cara E eu tô percebendo que tem muita gente comentando aí que também fica nervosa com essas coisas Então pra agradar todo mundo, vamos arrumar isso aqui ao vivo ó, pronto Pronto né, maravilha Até não foi, não foi tão difícil, ali ó, ficou ali pra dentro Aqui, peraí, peraí, peraí Peraí, dá só uma torcidinha aqui ó Só pra esconder, peraí Será que agora foi muito aí, tá, eu acho que aqui Deixa eu ver Perfeito Tá, perfeito né, maravilha Tá, gurizada, é o seguinte, nossa pista ela mudou um pouco o traçado Ah, deixa eu mostrar o deckzinho que eu construí aqui ó Eu fiz tábua por tábua Acho que agora vocês entendem porque que eu perco 10, 15 horas fazendo a decoração de um brinquedo só Tábua por tábua cara, eu que coloquei tudo Ó, eu sou louco da cabeça né Mas fica muito bonito Isso é indiscutível Bom, nossa pista mudou um pouco o traçado Ahn Ela não tem mais aquele loopzinho que eu tinha feito aqui antes né Ao invés disso nós temos um zigue-zague Coloquei pneus aqui, cada pilha de pneu fui eu que posicionei Mano, deu um trabalho assim gurizada, vocês não tem ideia cara Não tem ideia do trabalho, mas eu faço com prazer isso, sabe Eu gosto de fazer isso Pintei cada pilha de pneu também né O padrão é um pneu de cada cor Fui lá e coloquei todos brancos ou todos vermelhos e fui encaixando aqui nas curvas né E junto coloquei a barricada aqui por trás dos pneus né Porque pra caso, vamos dizer assim, caso um kart bata nos pneus A gente vai ter a barricada de concreto segurando né O pneu né Então é mais pra dar um ar realista aí pro nosso kart né Então o pessoal aqui faz o zigue-zague Sobe aqui a pista mais uma vez Aí eu já coloquei aqui umas paredes de arenito né Fiz tudo uma estrutura A passagem aqui também fui eu que fiz Cara, tudo, 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 tudo Não é nada pronto Tudo eu que fiz peça por peça cara E eu faço questão de mostrar isso cara Pra vocês verem o trabalho que eu tenho né O capricho, a vontade que eu tenho De fazer um parque o mais bonito possível Mas enfim, aí a pista desce aqui Esse traçado todo aqui eu fui ajustando Aí ó, passa aqui, faz mais umas curvinhas Entra na montanha Aí aqui é a parte que eu não tive tempo de fazer a decoração Então continua basicamente do jeito que vocês viram aí no episódio anterior Aqui tá quase a mesma coisa né Dei só uma suavizada aqui no terreno Esse túnel aqui tá uma porcaria Esse aqui eu vou ajustar depois Em algum outro momento aí jogando em off né Tá, mas daí a gente sai do túnel aqui Já muda completamente o traçado mais uma vez né Vocês lembram que a pista passava por cima aqui né Do passeio Aí fazia uma curva, voltava Pois é, não tinha achado legal Então eu resolvi fazer esse vai e volta aqui em descida Pra dar um efeito bacana de tipo descida de serra sabe Colocar umas pedras aqui depois Falta a decoração Mas eu acho que o traçado ficou muito melhor desse jeito Dá até pra aproveitar melhor o lago né A pista acompanha mais o lago agora O lago é outra coisa que eu ainda tô ajustando ali O relevo E é isso aí Que eu tinha pra mostrar pra vocês aqui do kart Por enquanto galera É isso né Posso até deixar a câmera aqui mais próxima Pra vocês verem os detalhes Ah, coloquei aqui ó Essas plantinhas aqui na água Que isso aí foi até uma sugestão aí De uma pessoa que tá acompanhando a série Esqueci o nome, perdão, desculpe São muitas pessoas comentando Na série do Planet Coaster Aliás eu queria agradecer mais uma vez A participação de todo mundo Tá sendo fantástico galera Vocês estão adorando essa série aqui E eu tô adorando gravar ela Junto com vocês E trazer vídeos aí De Planet Coaster no canal Tá sendo maravilhoso Sério mesmo De verdade Ah, já ia esquecendo Nós temos um pódio Eu fiz o nosso pódio Eu prometi que ia fazer o pódio Tá aqui ele cara Tá um pouco singelo, humilde Mas tá aí ele Acho que tá bem representado Aqui é puramente estético né Ninguém vai usar esse pódio aqui Mas digamos que alguém queira Ir ali tirar uma foto Simular o... Ó, tem até os confetinhos aí Eu botei os confetinhos A cada dois minutos Solta o confetinho Aliás o confetinho Eu quero botar na arquibancada também Depois Não vou fazer isso agora Mas tá aí o nosso pódio O letreiro aqui Indicando que aqui nós temos um kart Alguns banquinhos Lixeira Eita, olha só Eita Tem vândalos aqui Eita Nossa Tá, vamos botar uma câmera de segurança Aqui então Ao vivo Não, achei que... Que a gente fosse ter Vândalos aqui Olha que eu já entupi Olha o tanto de gente Caraca 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 Eu já entupi de câmera de segurança No parque Tá galera Muitas sugestões aí vocês dão Eu leio tudo Tudo, tudo, tudo Que vocês comentam Eu leio Só que o que que acontece Eu geralmente Eu tô com a gravação dos episódios Bem adiantada Por exemplo Eu tô gravando esse episódio aqui Eu acabei de postar o sétimo episódio Hoje é quarta-feira São sete e quarenta e um da noite Então Eu tô bem adiantado Então tudo que vocês vão comentar Lá no sétimo episódio Eu nem vi ainda Entendeu? É que às vezes vocês repetem comentários De vídeo pra vídeo Mas Geralmente a coisa que eu já vi Já ajustei Só não apareceu ainda na série Mas Beleza Pode continuar comentando aí De boa Que eu vou ler Eu leio tudo Só pode demorar um pouco Pra acontecer na série Mas Fica tranquilo que vai acontecer É Tá Então acho que agora sim É isso aí Tá tudo mostrado aí pra vocês Só que eu tô preocupado Cara Porque tem muita gente aqui Eu acho que eu vou até pausar um pouco Porque não tem lixeira Não tem muitas atrações Então Não sei Tô ficando um pouco preocupado aí Mas é o seguinte galera Vamos lá Vamos construir alguma coisa No nosso parque Porque a gente precisa Progredir um pouco Senão o parque não vai pra frente Tem um brinquedo aqui Que a gente fez a pesquisa Que é esse daqui O Centrum Eu acho que no Brasil Esse brinquedo Ele é conhecido como Samba Posso estar enganado Mas Acho que ele é conhecido como Samba E eu acho que Esse cantinho aqui É o lugar perfeito Pra gente colocar Esse brinquedo Eu acho que aqui Ficaria muito bom Até porque A gente já tem Um outro brinquedo Vintage aqui do lado Que também é Um brinquedo circular Então eu acho que Fica muito bom Se a gente colocar ali Vamos colocar A entrada dele Aqui assim E a saída A gente coloca Aqui assim Sem muito Sem muito mistério Sem perder muito tempo Vocês já Já estão acostumados Com o meu jeito De jogar Eu acho que Vocês já sabem Que quando Eu estiver jogando Em off Eu vou Eu vou caprichar Um pouco mais Aqui na fila Do brinquedo Inclusive faltou O corrimão Depois eu Eu ajeito isso Vamos só manter O padrãozinho aqui Três metros De largura Até fazer A fila Partindo daqui Eu não sei Se esse brinquedo Aqui vai fazer sucesso Aliás Todo brinquedo Que eu coloco No parque É uma incógnita Para mim Eu nunca sei Se vai fazer sucesso Ou não Aliás Uma coisa que eu queria Fazer aqui Que eu aprendi No episódio anterior Que é fazer Contornos Quadrados Eu achei Fantástica Essa minha descoberta Agora a fila Está absurdamente Grande Melhorou Mas provavelmente Eu vou Fazer alguma mudança Em off Então Nem adianta Perder tempo aqui Porque eu já Já me conheço Provavelmente Depois eu vou Vou ajeitar Isso aí Ah Eu não sei Se é realmente Samba Mas eu vou Colocar Samba Tá Se não é Vai ser A gente pode Colocar algumas Decorações Aqui em volta Acabou ficando Sem o A cerca Né Ah Que vacilo Tá Daqui a pouco A galera chega Aqui no brinquedo Olha só É É Não é exatamente Que nem o Samba Esse negócio Gira rápido Esse negocinho Aqui gira Bem rápido Eita Ele balança Também Ah Ele está virado Ah Sério Ele ficou torcido Puts Olha que pai Não acredito Não acredito Não acredito Tá Pera aí Fecha ele aqui Aí Tá pronto Acho que agora sim Acho que agora sim Só que essa plantinha Que ela vai tapar Um pouco a visão Vamos ver lá pra cá Pronto Agora todo mundo Que está na fila Tem a possibilidade De Enxergar o brinquedo Funcionando Beleza né Vou acelerar um pouquinho O tempo Só pra ver Se a gente vai receber Algum visitante Aqui Tá Enquanto isso Eu já vou colocar Bastante cadeira E lixeira É que é uma coisa Que vocês cobram Bastante E realmente Tem que colocar Bastante no parque Porque o pessoal É muito porco Tem que ter bastante Lixeira Bastante banco Aí O pessoal não tá querendo Ir no brinquedo Ué Ladrão capturado Vários ladrões Foram capturados É a segurança Agora tá boa Múltiplos roubos Foram registrados A segurança foi É Eu não sei Por que que tá rolando Tanto Ato de vandalismo Caramba Aqui Ah mano Por que que a galera Tá 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 quebrando Poxa O parque tá tão legal Cara Ato de vandalismo Flagado na Na câmera Ô gente Mas qual é De vocês Cara Tá cheio De câmera Será que o Polícia O segurança Tá com Carga de trabalho Pesada Deixa eu ver Alta Ah Tá Tá Entendi Tá Então tem que Contratar mais Segurança Pô Que droga Bota mais um Aqui Bota outro Aqui Botar um Aqui Vai ter que fazer As escalas De trabalho Preguiça De fazer Isso Ó Já temos Alguns visitantes Chegando aqui No brinquedo Que beleza Eu acho que eles Vão ser Os únicos Aí né Será que tem como Esperar a lotação Máxima né Como o brinquedo É novo Vamos colocar um pouco Mais caro também Apesar de que Não tem muita gente Vindo aqui né Vou botar 6 pila Tá E enquanto isso Galera Eu queria dar uma olhada Aqui nas nossas Ações de marketing Deixa eu ver uma coisa Iniciar campanha Tá Tem a ação de marketing Impressa A de televisão E a online Mas eu queria fazer Pro carrossel Só pro carrossel Será que tem como Ó Vamos fazer uma campanha Online Pra atrair mais famílias Né Crianças No caso né Pra ver se a gente consegue Fazer ali o Atrair mais gente Pro carrossel Renovação automática É Tá Vamos deixar Renovação automática Mil pila Não sei galera Peraí que o nosso carrossel Você sabe né Um grande fracasso Tá aqui ele ó Não tem ninguém na fila Tá É Ih Aqui não tem ninguém também Ih Faliu tudo Nossa Nossa Vamos botar 3 pila aqui Caraca Faliu tudo Meu Deus 3 pila aqui Aqui já tá 3 pila Tá Vamos fazer o seguinte Então Peraí Vou colocar mais Famílias Aqui ó A TV No jornal Mais famílias Eita Nossa senhora Eita Nossa senhora Magnata do marketing Conquista da Da Steam Tá Beleza O pessoal tá se preparando Aqui ó Vamos acompanhar Nossa Esse brinquedo é bonito hein Eu gostei dele Vai tio Aperta esse botão aí Meu filho Não vai vir ninguém Cara Aperta aí Aperta aí Aê Começou Começou Vamos embora Ele é rápido hein Ele é rápido Vou soltar a câmera aqui ó Deixar padrão A máquina Centrifugadora Centrifugadora Aquela porra lá Tá ficando rápido mesmo hein Esse negócio é muito rápido Meu Deus do céu Olha o pessoal lá Caraca É muito rápido Nossa senhora Caraca Vai ficar 90 graus Será Que da hora Ele quase fica 90 graus Vocês viram Muito louco Muito louco Olha o pessoal aqui O chapéu do tio Sam Opa Que isso Hã O que que é isso Agentes do FBI Que porra Que que é isso Cara Vieram Fantasiados Que 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 da hora Os caras vieram Fantasiados Olha aqui o chapéuzinho Do Serginho Malandro Que da hora Não sabia disso Muito bom Muito bom Tá Gurizada Eu tinha outras pesquisas aqui também ó Deixa eu dar uma olhada Ação a ar comprimido Vamos ver O que que é isso daqui Aqui nós temos Hummer Swing Brinquedo radical Clássico de 3 braços Vamos ver Tree Storm Ah não Ah não Mais um Estilo Sizer Não E Ascendance And Hyper Jump Vamos ver É a torre Caraca É a torre Velho A torre é muito da hora Ih Que mais que liberou aqui Deixa eu ver Brinquedo radical Um salto gigante Emocionante Brinquedo radical Voe alto Tá Vamos pegar esses dois aqui Parece legal E vamos pegar uma lojinha Aqui ó A marca da loja Missy Good Ok Tá Beleza Parece legal Vamos ver aqui Quais são os brinquedos Hummer Swinger Eita O tamanho do Caraca Velho Meu Deus Muito Caraca Jesus amado Tá Nós temos aqui também O Tree Storm Ok Tá Ele não é tão parecido Assim com O Sizer Então tá de boa Ele é vintage Não sei Acho que não Não sei Tá E a nossa torre né Que até onde eu sei A gente pode fazer Tão alta Quanto nós quisermos Né Então Mais uma atração Bem legal aí Pro nosso Pro nosso parque A minha rinite Tá me atacando De novo Cara É impressionante Tô ficando fanho Socorro gente O tempo todo Sofrendo com o rinite Eu tava legal Até a metade do vídeo Agora eu tô fanho Tá A torre a gente Não vai botar hoje Hummer Talvez eu coloque Aqui somente O Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Cadê ele mesmo Aqui ó O Tree Storm Esse brinquedo aqui Eu gostei Achei legal Aqui assim ó Pronto Tree Storm Por que que é Tree Storm 13 Ele é o primeiro Aí Eu acho que ele vai Girar e vai ficar Subindo e descendo Parece Parece legalzinho Vamos ver Já gostei do Do som Tá girando invertido Caraca Tá invertido Anti-horário Eita Nossa Por que cara Por que invertido Olha que louco Caraca Mano Eita Olha aí Muito louco Esse brinquedo Muito louco Eu gostei que a cabine Ali não é fixa Ela fica Ela tem uma Ela aceita uma Rotaçãozinha Tá ligado Ela é um pouco Flexível Achei bem legal Dá pra aumentar O preço Aqui não lembro Se eu já aumentei Eu acho que não Aumentar Nove pila Lotação máxima Aí Tá beleza É isso aí Show de bola Fechou então Mais um brinquedo Aí pro nosso parque Galera só ficou faltando Eu falar sobre o monotrilho Eu até gostaria Que vocês comentassem O que que vocês acham Sobre o monotrilho Eu tenho muito medo De colocar ele no parque Estragar o parque Mas ele seria Um negócio extremamente útil Aí pro nosso parque Pra fazer A conexão Aí dos Das áreas do parque Aí é o seguinte Eu gostaria de colocar Uma estação aqui Claro que daí Eu faria toda uma Construção bacana Pra não deixar Essa estrutura Horrível aqui Desse jeito aqui Mas a ideia É o seguinte Eu vou tentar fazer Um traçado super rápido Aqui só pra vocês Pegarem a ideia Mas a ideia é a seguinte Vem com o trilho Pra cá Passa ali por trás Da casinha Vou passar aqui por cima Só porque Tô com pressa Avança Retinho né Tô fazendo tudo torto Só pra vocês verem Tá Vem passando aqui Mais uma estaçãozinha Não posso botar aqui Porque é árvore Bota aqui Só pra Só pra marcar Só pra vocês entenderem Vai avançando ali Sai aqui De alguma Alguma maneira Aí chega aqui do lado Aqui do lado Do kart Aqui sim É o local exato Que eu quero colocar A estação Porque é o seguinte Eu não gostei Dessa cantoneira aqui Então eu queria Aproveitar essa parede E fazer a estação Partindo aqui Dessa parede De alguma maneira Tá Não sei como ainda Mas beleza Aí segue o nosso Nosso monotrilho Vem pra cá Vai avançando Dando a volta Tô andando no parque Conectando aí Três ou quatro regiões Aí depois se eu quiser Construir mais alguma região Aqui Mas algumas coisas Talvez dê pra colocar Mais uma estação Aqui Só que ele é feio Ele é meio feio Tipo Olhando aqui assim Até fica legal Tem um trenzinho Passando lá E coisa e tal Até fica legal Mas aqui por exemplo Já fica meio estranho Entendeu Já fica meio estranho Outra coisa que dá pra fazer É fazer ele subterrâneo Só as estações pra fora Ou de repente Até a estação Eu poderia fazer subterrâneo Essa é uma ideia Bem interessante Que eu não tinha pensado ainda Fazer um metrô Caraca Dá pra fazer um metrô No parque galera Uts Dá pra fazer metrô Meu Deus do céu Mas enfim A ideia é essa Conectar Pelo menos Essas três regiões Aqui do parque Vintage Montanha-russa Kart E os brinquedos calmos Digo aí nos comentários O que vocês acham Eu vou Eu vou deletar tudo aqui Pra não Danificar aí O nosso terreno Tá bom gurizada O que eu tinha pra hoje Era isso Espero que vocês Tenham gostado aí Do episódio de hoje Que tenham gostado Do kart Eu vou continuar Decorando ele Provavelmente no episódio Que vem Vai ter bastante Novidade aqui No nosso kart Espero Concluir O nosso kart Isso sim Mas enfim Qualquer coisa Eu trago aí pra vocês No próximo episódio Deixa o joinha aqui Nesse vídeo Pra dar aquela fortalecida Se inscreva no canal Se não for inscrito E compartilhe este vídeo E o meu canal Com os amigos de vocês Beleza? Eu vou ficando por aqui Um forte abraço E até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON